Música Poder dormir, poder morar Poder sair, poder chegar Poder viver bem devagar E depois de partir poder voltar E dizer este aqui é o meu lugar E poder assistir ao entardecer E saber que vai ver o sol raiar E ter amor, e dar amor E receber amor até não poder mais E sem querer nenhum poder Poder viver feliz pra se morrer em paz Poder dormir, poder morar Poder sair, poder chegar Poder viver bem devagar E depois de partir poder voltar E dizer este aqui é o meu lugar E poder assistir ao entardecer E saber que vai ver o sol raiar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma